Aquele volante canhoto aparecendo com bom destaque. Um outro nome também que foi pedido pelo torcedor é do Meia Nicão. O Nicão, nesse ano, pelo que eu apurei, ainda não teve sondagem ou proposta do Goiás, mas deve sim deixar o São Paulo. Em seis jogos, até o momento no Tricolor Paulista, somente uma assistência. O Nicão também que pode fazer essa função, como um camisa 10, como um ponta direita, um ponta esquerda. Para a realidade, Série B seria um nome com toda certeza titular e que ajudaria muito esse elenco do Goiás. O Nicão foi sim procurado pelo Verdão na metade do ano passado, quando estava também satisfeito no Cruzeiro. Até houve conversas mais avançadas, mas o Cruzeiro acabou querendo ficar com o jogador para a reta final do ano e até que foi útil nas rodadas finais. Pelo Cruzeiro no ano passado, quatro gols e três assistências em 31 jogos, ainda emprestado pelo São Paulo. No São Paulo ele tem contrato até o final desse ano. No Atlético Paranaense, onde o Nicão teve o principal destaque, jogou no Furacão de 2015 até o final de 2021, quando acabou acertando com o São Paulo. Eu, se fosse o Nicão, estava até hoje lá em Curitiba. Não consigo entender essa troca dele, faz parte do futebol, deve ficar livre no mercado e fechar com outro clube para o ano que vem. Nesse momento, há sim a possibilidade ou dele rescindir com o São Paulo ou novamente ser emprestado. Também um jogador dessa faixa, 400, 500 mil reais, não é pouca coisa. Pode deixar o seu palpite aqui embaixo nos comentários sobre esses nomes. Rossi, Patrick, Thiago Galhardo e Nicão. Olha, a Série B tem sim um nível técnico bastante inferior do que a Série A. Nessa temporada teremos uma Série B difícil, apesar que até o momento não tem nenhum time voando, mas eu vejo com a necessidade do Goiás contratar pelo menos três jogadores nesse nível. Rossi, Patrick, Thiago Galhardo, Nicão, Benítez, mais ou menos três. Para você ficar com um elenco mais ou menos semelhante ao que tem hoje o Sport, o Ceará, o Santos, o Curitiba, o América Mineiro, enfim, o Novo Horizontino, o Mirassol. Vejo que o Goiás está com um elenco bem modesto em relação a esses adversários e tem dinheiro em caixa, então tem que utilizar esse dinheiro ao seu favor. Pode deixar o seu pitaco também. Especulado nos últimos dias é do Thiago Galhardo. Pode fazer essa função como um camisa 10, também como um centroavante, outro que seria sim extraordinário. Para uma realidade de segunda divisão, o Galhardo tem 34 anos de idade, contrato no Fortaleza até dezembro de 2025 e segundo o André Rodrigues, existiu o interesse do jogador em ser treinado pelo Zé Ricardo. É esquisito, né? Porque é que tem de diferente o Zé Ricardo assim, mas vai saber também, tá? Então, nesse momento, o Goiás aguardando, nesta confirmação do Lucas Andrino, do técnico Márcio Zanardi, para ir no mercado. Vai saber também se o Thiago Galhardo não se interessa por esse projeto. O salário dele no Fortaleza, beira a casa de 500 mil reais mensais, aí sim seria um absurdo, né? O Goiás pagar, por exemplo, 500 mil para um jogador na Série B totalmente fora de cogitação, mas talvez um empréstimo com o Goiás pagando 250 mil, aí tudo bem, tá? Não vejo como nada extraordinário assim, um cara que pode ajudar bastante. Tanto é que na temporada passada, em 68 jogos, ele marcou 17 gols e deu 7 assistências. Pelo Fortaleza, é um jogador já rodado, com passagens também no futebol espanhol, no Celta de Viga em 2022, Internacional, Ceará, Vasco da Gama. Lembrando que o Thiago Galhardo também foi procurado pelo Goiás, na ocasião, para a temporada de 2019. Também seria um jogador, assim, absurdo, né? Nessa posição escassa dentro do atual elenco. Ponta direita, centroavante, camisa 10, zagueiro canhoto, lateral direito, mais um segundo volante. Eu vejo isso como as peças fundamentais, tá? Para o elenco do Goiás, nesta retomada, né? Visando uma Série B um pouco mais tranquila. Outros jogadores também, basicamente, seguindo essa mesma linha, como, por exemplo, o Martinho Benítez. O argentino também foi consultado pelo Goiás, nas últimas semanas, e seria um camisa 10, também, de excelência. Para a segunda divisão brasileira, o Benítez tem 29 anos de idade, um contrato do América até dezembro do ano que vem. No ano passado, apesar do rebaixamento do Coelho, ele somou, sim, bons números. 41 jogos, 9 gols marcados e 11 assistências. Neste ano, vencendo mais reserva do que titular, até aqui, ele tem 6 partidas, um gol e um passe para os seus companheiros. O Benítez tem, sim, muitos problemas de lesões, geralmente musculares. Ele atua uma média de 30 a 40 jogos por temporada. Considerando que ele tem 6 jogos até aqui pelo América, se ele conseguir fazer mais 30 jogos pelo Goiás em uma Série B do Brasileirão, com toda certeza, já seria uma peça fundamental, ajudaria muito na busca pelo acesso. O Benítez é também um jogador caro, recebe aí na casa de 400 mil por mês, lá no América Mineiro, 400, 300, a gente não tem uma confirmação, mas gira basicamente dentro dessa casa. É um nome caro, nesse momento não.